Porque o cantor Bilio de Campina segue internado lá na Rainha da Barborema. Ontem, ele passou por um novo procedimento cirúrgico. E Michel Bruno está lá, em Campina Grande, e vai trazer os detalhes do último boletim médico que foi divulgado. Não é isso, Michel? Boa noite pra você. Boa noite, Simon. Boa noite a todos. É isso mesmo, olha, o Bilio de Campina, o maior carrego de Campina Grande, como ele mesmo se intitula, está internado desde o último dia 24 de junho, quando sofreu uma queda. O Bilio já vinha passando por problemas de saúde, mas dessa vez precisou de cuidados médicos mais intensos. Está na UTI do Hospital de Trauma, aqui em Campina Grande. Quem vai atualizar o estado de saúde do músico, do artista, é o doutor Sebastião Viana da Silva Filho, que é o diretor-geral do Hospital de Trauma. Vamos ouvir. O paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico ontem, uma traqueostomia. A traqueostomia, para que todos saibam, é um procedimento comum para quem está mais de 7 dias em UTI que não tem sucesso com a retirada do tubo orotraqueal. A traqueostomia é feita nessa região aqui do pescoço, onde toda a ventilação mecânica, o ventilador mecânico, agora ele vai ser conectado, acoplado à ventilação mecânica. Também é bem mais tranquilo para a aspiração do paciente, caso ele apresente uma secreção pululenta. O paciente trata-se de um paciente grave, é importante frisar isso, porém ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, da repercussão hemodinâmica dele. Ele é um paciente sabidamente renal crônico, está fazendo diálise 3 vezes por semana, já que já fazia essa hemodiálise que foi descoberta em substância renal dele há 2 anos. Porém, a gente acredita que nos próximos dias a gente pode dar avaliações cada vez melhores. A melhora ou a piora do paciente, como qualquer paciente de UTI, ela é diária, por isso que ele está em unidade de terapia intensiva. Eu costumo dizer que o boletim tem que ser diário, porque cada diário de UTI é como se fosse um capítulo de novela. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Por isso que nós fazemos essa avaliação diária para poder expor aqui o quadro clínico do paciente. Então é isso aí, Simon. O Bilio de Campina, como disse aí, o médico já tinha algumas comorbidades, e aí sofreu essa queda, mas fica todo mundo na torcida, né? Para a plena recuperação aí do Bilio, que é um dos ícones da nossa cultura, é um dos símbolos aqui de Campina Grande, é um dos músicos mais conhecidos aí do forró, como eu disse anteriormente, maior carrego de Campina Grande, como ele mesmo se intitula. Ficamos todos na torcida, Simon. Volto contigo. Exatamente. Todos na torcida, todo mundo orando também pela recuperação de Bilio, que é esse ícone da música paraibana. Muito obrigado, Michel.